Fala galera, ToroGamesBR aqui na área, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo e hoje é um vídeo diferente, é um vídeo sobre Black Friday meus amigos. A sexta-feira, hoje dia 24 de novembro, é marcada por liquidações em diversos setores do comércio, chegando até 70% do preço original, a famosa Black Friday. Mas no futebol, principalmente no futebol europeu, a onda de promoções vem em janeiro, pois tem alguns jogadores que tem somente 6 meses de contrato, então ficam livres para assinar um pré-contrato, a não ser que o clube baixe seu valor e venda por um valor razoável. Que é o que acontece, pois o clube prefere vender, ganhar alguma coisa, do que ficar sem nenhuma remuneração financeira, ainda mais por grandes astros. Então você encontra nomes badalados, nomes que geralmente seriam caros pra caramba e acabam sendo por um valor muito acessível. Inclusive tem equipes que jamais sonhariam com a contratação e realmente vão atrás dos jogadores. Eu vou listar pra vocês aqui 30 jogadores que podem sair por uma pechincha na próxima janela. Os três primeiros jogadores já receberam propostas nesses valores que eu vou falar pra vocês. E os demais jogadores, os clubes ainda não definiram o valor da Black Friday que eles vão pedir em janeiro, beleza? Antes de falar aos jogadores pra vocês, queria pedir pra vocês já irem deixando o like. Não esqueça de martelar o botão de like, vamos tentar bater a meta de 2 mil likes aqui nesse vídeo. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. E também me siga nas redes sociais, aqui embaixo tá o link, tá bom? Galera, primeiro são dois jogadores do Arsenal que todo mundo já tá cansado de saber. Lembrando que todos os jogadores que eu vou falar aqui tem somente seis meses de contrato restantes na janela de janeiro e vão sair por preço de banana ou vão sair gratuitamente, beleza? Alex Sanches já tem proposta pra ser transferido e a proposta é no valor de 35 milhões que o Arsenal vai pedir, pois sabe que ninguém vai pagar muito mais que isso já que ele tem o contrato finalizando. Inclusive já tem propostas do Manchester City, que é o principal interessado na contratação do chileno. Mesutio Zil, também que já tá o Barcelona de olho e hoje apareceu o Schalke 04 sonhando com a contratação do Mesutio Zil, lembrando que o jogador já teve passagem pelo Schalke 04 entre 2005 e 2008. O valor que a equipe do Arsenal vai pedir pro Mesutio Zil, todo mundo já tá sabendo, é entre 20 milhões a 21 milhões no máximo. Leon Goretzka, do time do Schalke 04, que inclusive já tem proposta do Manchester City pra ser contratado e a proposta gira em torno dos 15 milhões de euros. Cara, esses três jogadores estão muito baratos devido a final de contrato, né? Devido a finalização do contrato em junho do ano que vem. Agora vou citar mais alguns nomes pra vocês aqui que a maioria não sabe, mas que podem sair por valores acessíveis, valores parecidos com esses que eu falei pra vocês, pois tem seu contrato finalizando em junho de 2018. Primeiro é o atacante Balotelli do Nice, pode sair por um valor bem acessível. O atacante também Fernando Torres da equipe do Atlético de Madrid. O meio-campista Yaya Toure, do Manchester City. Também o meio-campista Fernandinho, do Manchester City. Chiellini, zagueiro da Juventus. Pepe Reina, goleiro do Napoli. Juan Mata, do Manchester United, que inclusive o Real Madrid tá de olho no Juan Mata, que pode sair por um valor bem barato, bem acessível, na casa dos 15 milhões de euros. João Moutinho, também da equipe do Mônaco. Miranda, zagueiro da Inter de Milão. E agora vou falar mais alguns jogadores aqui. Liverpool tem o jogador Henrique Kahn. Manchester United, além de Juan Mata, tem Ander Herrera, Blind, Felaine, Luke Shaw, Ashley Young e Carrick. O Brighton tem o goleiro Team Crew. Na Espanha, o Atlético de Madrid tem Juan Fran, Gabi e Fernando Torres, como eu já falei pra vocês. Na Itália, a Juventus, além de Chiellini, tem o zagueiro Barzagli e o lateral-direito Lich Steiner. A Lazio tem o zagueiro De Vrij, o Napoli. Além de Pepe Reina, tem o goleiro Rafael e também o lateral Boulin. E na Alemanha, no Bayern de Munique, temos Rafinha, que inclusive tá sendo sondado por vários times brasileiros. Também tem Ribery e Robben. Você imagina o Ribery e o Robben na sua equipe por um valor acessível? Que beleza, hein? E o Schalke 04, além de Lyon Goretzka, tem o meia-campista Badalado, Max Meyer, muito jovem, meu campista da seleção alemã. Também o zagueiro brasileiro Naldo. Na França, o Paris Saint-Germain tem o Ben Arfa e o Thiago Mota, que provavelmente vai se aposentar. Mas caso ele não decida se aposentar, vai sair por um valor muito baixo. Isso aí, galera. Esses são os 30 jogadores que eu listei pra vocês. São os 30 jogadores que podem sair por um valor acessível na janela de janeiro, como se fosse uma Black Friday. Jogadores que vão sair baratíssimos. Jogadores bons, jogadores badalados, jogadores de suas seleções que vão sair por preços acessíveis. Escreva aqui embaixo nos comentários qual que é o time que você torce no futebol europeu e quais desses jogadores você gostaria de ver na sua equipe. Quais jogadores você gostaria de ver que a sua equipe contratasse, já que tá um valor muito acessível, perto do valor realmente de mercado desses jogadores. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo diferente aqui, como se fosse uma Black Friday que vai ocorrer em janeiro no mercado de transferências na janela de inverno. Não esqueça de deixar seu like, como eu falei, que é importantíssimo pro canal. Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Falou! Falou!